Meus irmãos, que bom ter você aqui. Cada um de vocês é muito bem-vindo. Estamos trabalhando aqui nesse conteúdo de educação cristã. A Universidade de Missões, da Junta de Missões Nacionais, tem proposto esse curso e muitos outros compondo uma competência missionária para o campo missionário. E eu gostaria muito que você entendesse a importância da educação cristã. E é por isso que retornamos à nossa aula hoje. Eu gostaria de falar sobre o professor como animador de inteligências. Você considera os seus alunos inteligentes? Já observou se eles pensam bem antes de responder a uma questão que seja um pouco mais elaborada. Eles costumam compreender, interpretar, assimilar o conteúdo recebido com certa facilidade. É importante pensar o que significa ser inteligente. A palavra inteligência vem da junção de duas palavras latinas. Inter, entre, ele guere, escolher. No sentido amplo, inteligência é a capacidade pela qual conseguimos compreender as coisas a partir da escolha do melhor caminho. Entretanto, no sentido mais restrito, no sentido mais nosso, podemos dizer que inteligência é a capacidade de resolver problemas novos através do pensamento. De certo modo, isso concorda com o ensinamento geral da Bíblia sobre esse assunto. Porque Deus nos fez com habilidade de nos adaptarmos às novas situações, aos novos problemas da vida. Deus nos criou de tal forma que a gente tenha competência para pensar. Por isso, em sala de aula, nós devemos oferecer aos nossos alunos a oportunidade de iniciativa, criatividade, de esforço próprio. O aluno precisa perceber que ele está desenvolvendo a sua capacidade cognitiva, capacidade de pensamento, de inteligência, de elaboração. Isso é imprescindível à aprendizagem. Quem é, então, o aluno inteligente? Você é capaz de identificá-lo? Ele está em sua classe? O aluno inteligente, ele não é somente aquele que aprende com um pouco de facilidade, mas também, meus irmãos, é aquele que se adapta às situações inéditas e problemas da vida. É o aluno que pensa reflexivamente e exprime suas opiniões, suas ideias, com clareza e com exatidão. É aquele aluno que está sempre pronto para aprender coisas novas, conforme a gente vê no ensino da educação. Francis Bacon foi quem disse, um homem inteligente consegue criar mais oportunidades do que ele encontra. Então, por que estamos dizendo do professor como um animador de inteligências? A pedagogia moderna diz que para ensinar é preciso fazer pensar, estimular para a resolução de problemas. Portanto, o professor, ele precisa estimular o aluno a pensar por conta própria, ou seja, produzir pensamentos novos por sua própria vontade e através do seu esforço. não se sabe bem porquê, mas há professores, tanto na educação secular quanto na educação cristã, que não dão aos seus alunos a oportunidade de pensar com aquilo que chamamos de autonomia, pensar por si só. O Jesus Cristo, que é o mestre dos mestres, ele nunca agiu dessa forma. Jesus sempre estimulou seus discípulos a pensarem por meio de perguntas que ele fazia e que traziam situações em que os alunos precisavam ter reflexão. Os questionamentos, perguntas, mesmo as perguntas indiretas que ele fazia, exigia que os discípulos pudessem comparar, examinar, relembrar e avaliar o que estava sendo aprendido. Ao ensinar a multidão por meio de parábolas, a intenção de Jesus nunca foi de confundir os seus ouvintes, mas sim de estimular a descobrir o significado das palavras que ele estava dizendo, o significado do conteúdo, dos conceitos. Ele queria que, ao longo de algum tempo, eles pudessem também ensinar a outros, que eles pudessem transferir as informações que eles receberam para outras pessoas. O conhecimento que um discípulo recebe é um conhecimento discipulador, é um conhecimento que segue adiante e vai alcançar outros, porque fazer discípulos é a nossa missão. Então, a principal função que um professor tem, e um pensador chamado Gardner falou isso, é animar, estimular, despertar as potencialidades, as múltiplas inteligências dos seus alunos. Contar história para as crianças, por exemplo, é um jeito de estimular, de trazer o ensino, é um jeito de fazer com que a pessoa possa pensar no seu próprio final. É interessante que, mesmo com crianças, com jovens e, principalmente, com adultos, nós podemos parar com esse costume de a gente querer terminar com a história. Ou é leve o aluno a sugerir o final, ou a ele entender o final que foi colocado, e dizer qual é a melhor forma de explicar esse final. O ideal é que a pessoa esteja interagindo com a história contada, apresentando o final dela ou trechos que pressuponham uma continuidade, que continue o raciocínio, que incentive a construção do pensamento. Uma outra prática muito interessante é incentivar o aluno a recontar a lição com as suas próprias palavras. Ele pode fazer isso oralmente ou pode fazer por escrito. Isso faz com que aprendam e que assumirem o pensamento central daquilo que foi passado como conteúdo, que foi passado como ensino, com muito mais facilidade. O professor, ele não deve ficar formulando perguntas com resposta óbvia, com resposta que a pessoa já vai saber a resposta sem nem sequer pensar. O objetivo não é que ele repita aquilo que está na tua cabeça como professor, mas que ele possa entender para recontar para outros. Portanto, a sua pergunta, ela não pode ser uma pergunta, não deve ser uma pergunta que se responda imediatamente. Ele tem que pensar na resposta, elaborar e ser capaz de responder. O correto é elaborar questões que permitam a ele refletir criticamente em mais de uma possibilidade de resposta. Na procura pelas melhores e mais adequadas respostas, o que os alunos vão fazer? Eles vão ponderar, vão analisar as experiências anteriores que eles tinham e vão buscar novas informações que ajudem a esclarecer, explicar e validar a nova experiência de aprendizagem. O aluno que pensa com autonomia, ou seja, que tem iniciativa, determinação, ele está apto para colaborar com o professor e partilhar os conhecimentos que ele mesmo tem com seus colegas. Irmãos, pensar é aprender a ser livre, ser responsável, ser honrado. É duvidar também, questionar. Pensar não é ter um ponto de vista orgulhoso ou um olhar altivo, não é ser presunçoso, mas visando o bem comum é partilhar o que sabe. Pensar não é repetir ou simplesmente reproduzir, pensar é ativar aquilo de nobre que o ser humano tem no seu coração, porque ele está sentindo, está intuindo e ele agora, ele pode transmitir. Acerca disso, nos advertiu um educador chamado John Dewey. Ele falou o seguinte, o objetivo da educação devia ser ensinar a pensar e não ensinar o que pensar. Observa que é muito importante isso que o Dewey está falando, porque se você apenas colocar conteúdo na mente da pessoa, esses conteúdos podem ser aproveitados ou não. Na maioria das vezes ele vai ser até esquecido, pelo menos na maior parte dele. Mas se você ensinar a pessoa como ele pode elaborar, Então, não é dar o peixe na mão, é ensinar a pescar e permitir que ele possa seguir para adiante com os conhecimentos. Os nossos alunos não são mentes vazias. O professor deve abandonar uma postura, um pensamento muito antigo de não reconhecer o que o aluno sabe. Ele traz consigo já conhecimentos adquiridos em outras situações de aprendizagem, vivências, experiências. Um pensador chamado David Al-Subel, ele fala que o fator singular mais importante que influencia uma aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Para um pouco, pense comigo. Jesus Cristo, ele quando falava, ele dizia a respeito do que as pessoas conheciam. Eu vou dar um exemplo. Ele quando está falando sobre os sinais dos tempos, ele começa dizendo, vocês sabem distinguir o céu, ele está num aspecto meio vermelho, então você sabe que vem tempestade. Ele fala, sabe que vocês não podem discernir os sinais dos tempos? E ele está falando então de profecias, está falando do apocalipse. Jesus Cristo começa a partir do que o aluno tem. Quando um mestre pergunta a ele alguma coisa, ele fala, o que vos ensina a lei? Alguém perguntou, quem é o meu próximo? Observa que Jesus Cristo, ele podia simplesmente dizer a resposta, o próximo é aquele que está perto de você. Mas ele elabora a parábola, aquela parábola que conta a respeito de que alguém tinha que ajudar um homem caído à bêbada do caminho, o bom samaritano. E ele coloca todas as situações religiosas e no final ele traz de volta a pergunta, o que vos parece, quem é o próximo? E a resposta daquele homem é aquele que usou de misericórdia para com ele. Na verdade, grande parte do que o mestre, do que o professor ensina e pratica em classe não é de si próprio, não é sua propriedade intelectual. Os nossos alunos realmente não vêm com mente vazias. Eles não são recipientes ou banco de dados. Ao contrário, são seres pensantes, criativos, imaginativos, extraordinários. Pensam o tempo todo enquanto recebem nossos conteúdos e instruções. Possuem conhecimentos bíblicos, conhecimentos gerais, que precisam ser valorizados e compartilhados. O professor de escola dominical, o professor de pequeno grupo, o pregador, o discipulador, aquele que se lança na tarefa do ensino e do ensino mais nobre, que o ensino da Bíblia, o ensino cristão, a educação cristã, esse professor, esse comunicador precisa estar atento para a realidade do seu aluno e saber dizer a partir de onde ele começa. Mas como esconder, como as pessoas falam, uma carta na manga para que o professor fique parecendo que ele é o esperto, ele é o sabedor? Não, irmãos, não é isso. Entendeu? Houve um passado em que os professores queriam reter para si o conhecimento. Era um conhecimento que eles mesmos vinham reproduzindo de tempos anteriores, de mestres para mestres, mas não eram os melhores mestres, porque sempre a humanidade entendeu que o professor é aquele que compartilha, aquele que não esconde. Hoje, a tecnologia de ensino não é mais a informação, mas a comunicação. E o professor, aquele professor que assume um papel mais relevante, ele sim é um animador de inteligência, animador de inteligências coletivas. Eu quero lhe falar um pouco sobre isso. Pensa um pouco comigo. Um programa de qualidade de ensino cristão precisa considerar quatro dimensões fundamentais. E é sobre isso que eu quero falar na aula seguinte. Mas quero começar com uma delas. Planejar. Planejar é para mudar. É para estabelecer o caminho pretendido e o futuro que se deseja chegar. O planejamento é uma ferramenta extraordinária na vida do professor. Ele não pode chegar em cima da hora e pegar a lição e ir logo dizendo. Ele não pode participar daquilo que ainda não conheceu. Ora, se você vai ensinar, se você vai se reunir com o seu discípulo, se você vai falar do evangelho, vai evangelizar, se você vai responder perguntas das pessoas que querem saber sobre Jesus Cristo, você precisa conhecer e, mais do que isso, precisa planejar que o teu conhecimento possa chegar até o coração do outro. É muito necessário que esse planejamento, ele seja estipulado de forma escrita. Escreva antes onde você quer chegar, onde que começou, qual é a sua introdução, qual é o assunto que interessa a vocês dois? Ora, você pode estar falando sobre a pescaria, se você estiver na bêbada do rio, você pode estar falando sobre a plantação, se você estiver no campo, você pode falar do barco, se você estiver conduzindo a rabeta, você pode falar do que está acontecendo, se você estiver no sertão, e falar das aves, você pode começar a organizar a partir do que a pessoa sabe. E aí a Bíblia é ampla, ela se abre muito bem. E ela te ajuda a trazer todo tipo de conhecimento, conhecimento da vida, do coração, de um para o outro. Quero terminar dizendo minha experiência como professor. Em sala de aula, eu procuro entender a sala de aula, mesmo numa faculdade, mesmo num seminário, ou numa palestra, quando eu dou, que eu estou abrindo um espaço de comunicação. Aquele lugar é um espaço aberto para o diálogo, para a interação, para a troca de inteligências, para raciocínios. Mesmo se eu estiver falando muito e falando o mais possível, o preletor, eu começo a partir do que aquele grupo reconhece. E aceito nas perguntas e na interação que o outro possa contribuir naquilo que eu conheço. Porque cada um conhece um pouco. E se a gente tem a humildade de se juntar e de permitir que a Bíblia Sagrada conduza o meu raciocínio, o raciocínio dos meus alunos, aí sim é o que eu chamo de ministração. Ministrar da parte de Deus é permitir que o Espírito Santo use você e o outro, enquanto diálogo, enquanto comunicação, deixando que a Bíblia Sagrada tenha a palavra final e conduza o raciocínio dele e o meu raciocínio no encontro de comunhão, onde Jesus Cristo sempre seja o Senhor e o nome dele sempre seja louvado. Isso é educação. Na próxima aula nós vamos começar lidando com esses quatro conceitos. Fica pronto para isso. Eu quero te convidar para essa próxima aula. Venha com o coração aberto. Ore. Fale com Deus. Porque estamos aprendendo, estamos lidando, estamos comunicando a respeito da educação cristã. E isso é relevante no campo missionário e no lugar da plantação da igreja e onde a revitalização da igreja acontece e onde você trata o seu discipulado. É isso que queremos. Em nome de Jesus.